Música Acho que nós devemos fazer os cálculos jogo a jogo, não adianta a gente pensar lá na última rodada contra o Macaé Nós temos uma rodada muito difícil agora contra o Juventude fora de casa Esse jogo é importantíssimo, assim como foram os outros caras, claro Mas para nossas pretensões, até mesmo de buscarmos essas primeiras colocações Então temos que focar muito essa semana O turno passado, antes de enfrentar o Juventude, nós vínhamos de duas goleadas contra a Portuguesa e o Guaratinguetá E eu dizia numa entrevista que o campeonato não era aquele E volto a ressaltar que fizemos dois bons jogos contra a Portuguesa e principalmente contra o Guaratinguetá Mas mais administramos o jogo e o resultado do que propriamente tivemos que impor Um jogo de muita qualidade, um jogo bem sem erro Então esse jogo do Juventude agora, ele é muito a cara da Série C É um time do Sul que marca muito forte Eles precisam do resultado Então a gente vai ter que encarar muito bem essa semana E principalmente o jogo no domingo contra eles lá O empate lá pode ser bom resultado? Até por tudo isso que você colocou aí ou não? Sua vitória interessa? Não, não Eu acho que hoje, devido aos resultados que nós construímos Desde a primeira rodada Nós temos uma gordura, nós temos uma vantagem Porém nós não podemos pensar que temos quatro jogos Que falta muito pouco Como eu disse, nós temos que pensar jogo a jogo Porque senão a gente pode se complicar Nós vamos lá tentar jogar o melhor futebol possível Em busca da vitória Se aos 45, 46 do segundo tempo Essa vitória não vier e o empate estiver predominando Sem dúvida nenhuma Que é muito melhor para nós do que para eles A gente vai permanecer no G4 De repente até no G2 Então nós temos que visualizar muito bem a tabela E o jogo Porque acho que é um jogo acessível para a gente Por mais que é um jogo fora de casa Foi muito turbulento aqui Eles vão tentar impor uma pressão De certa forma que eu joguei lá no Brasil de Pelotas Sei como que eles tentam ganhar o jogo A gente tem que ter muito sangue frio Muita paciência, muito equilíbrio emocional Para tentar buscar esses pontos lá Zoate, boa tarde Boa tarde Em relação ao adversário de Ventude Eles jogam agora no meio de semana Na Copa do Brasil contra o São Paulo Aqui em São Paulo Você vê que A gente sabe que é um campeonato muito difícil Os jogos aí Os jogadores saem aí Se entregam muito A gente vê isso em vocês ao final de cada partida Você vê que é uma vantagem do Botafogo O adversário atuar no meio de semana E aí ter que voltar para o sul do país Para começar a se preparar para o jogo Com certeza o desgaste dele vai ser bem grande Por estar jogando no meio de semana E jogando contra um grande clube Provavelmente eles vão ter que marcar muito Correr muito sem bola Mas ao mesmo tempo Eu tenho certeza que eles não vão abrir Mão dessa competição Eles estão numa fase Onde que é visibilidade total Para o clube, para o jogador Lado financeiro Eles estão enfrentando uma grande equipe Se eles passarem de fase O lado financeiro é muito bom E ao mesmo tempo Para a gente A gente vai estar treinando Assistindo eles durante a semana Então sem dúvida nenhuma Que para eles O desgaste vai ser muito grande Tanto físico Como psicológico E a gente vai estar treinando Vai estar buscando a melhor formação Os pontos fortes deles Então sem dúvida nenhuma Que é uma semana boa para a gente Como eu disse Mesmo jogando fora de casa Eu acho que a nossa equipe está muito forte Eu acho que chegaram jogadores De um nível excelente Eu acho que a nossa equipe está crescendo No momento certo A pontuação que nós estamos fazendo A porcentagem Ela é muito boa Para uma classificação Entre os dois primeiros Nós temos que manter Mas como eu falei Pensando jogo a jogo Música 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 Música